Eu fiz promessa Pra que Deus mandasse chuva Pra crescer a minha roça E vingar a plantação Pois veio a seca E matou meu cafezal Matou todo o meu arroz E secou meu arco dão Nesta colheita Meu carro ficou parado Minha boia da carreira Quase morre sem pastar Eu fiz promessa Que o primeiro bingo dava Eu moiava a flor da santa Que tava em frente do altar Eu esperei Uma suma no mês inteiro A roça tava tão seca Dava pena a gente ver Olhava o céu Cada nuvem que passava Eu da santa me a lembrava Pra promessa não esquecer Em pouco tempo A roça ficou viçosa A criação já bastava Floresceu meu café Fui na capela Fui na capela E levei três pingo d'água Um foi o pingo da chuva Dois caiu do meu olhar Tchau, 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 tchau Eee, oi! Tchau, 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 tchau! Obrigado.